Música E aí mano, o que que faz que falo com mais uma vez aqui E a gente vai continuar com mais um... Um negócio para ler de foda-se, errei a intro, mas vamos embora Porque a parada lá não tem tanque Eu tenho que gravar esse vídeo rápido Porque... Qual que é a parada? Eu não estou sem vídeo, eu ia colocar um vlog Aí, o que aconteceu com o vlog? O que aconteceu com o vlog? O que aconteceu com os vlogs? Só destruí essa... Esse negócio aqui Vai contar como dano mesmo O bom que lá não tem tanque Então eu tenho que fazer esses caras Carrega, 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 carrega Tentei um cara soldado Doidona Morreu, morreu Bom, deixa eu chegar em um ponto Primeiro ponto O negócio agora é atacar os personagens Ahhhh, como é bom com os personagens Bom game Exatamente, bom game Já que você está aqui sozinho Deixa sozinho, tem um pouco a marcação aqui Acho que é um dos caras lá na frente Estou um pouco preocupado com a piranha aqui Estou um pouco preocupado com a piranha aqui Estou um pouco preocupado com a piranha aqui Não tem mais não Não tem mais não Isso aí Oh, morreu não? Piranha Oh Então tá Então tá Então tá É isso aí, mané Gostei Eu não fiz nada Eu não fiz nada 0-0 Nem graça Que sem graça Né Vou pegar um refúgio só para pensar Ah, já vou pegar também um Juvenesame Qualquer coisa Não, acho que o vídeo vai ser curtinho Viu bem Eu estava sem vídeo Para passar Ah, meu Deus do céu Acho que eu vou gravar um monte Se for assim Eu só preciso ficar atrás do Do barique Cara, como esse barique Ainda tem um Cabalho de fogo Vai, carrega, carrega, carrega Pronto Eita o Shalin lá Não Tá bom que já fica aqui Aí o Shalin tem Me sumiu sempre Não Eita porra, morri Morri, me matei o problema não Acho que não dá para ganhar ainda O problema agora é recuperar esse ponto Agora vai ser o problema Eu tenho que recuperar o ponto Vou dar o barique Agora vai ser o problema Ele agrupa o monstro É, esse é o negócio Ele agrupou agora Agora fodeu né Eita porra Eita porra Agora vai ser o embate Olha se explodiu Agora tem graça, agora está ótimo Não quero que se escuta quem Não quero que se escuta quem, amigo Não adianta uma marcação aí Fui revelado, filho Fui revelado, filho Não tem problema não, filho Eu me roubo aqui demais Ah, eu vou morrer, filho Eita, pô, eu morri Eu emocionei horrores, filho Eu emocionei, fui pra frente É, eu vou morrer Vou ficar com o nosso tanque aqui Vai ser mais fácil, né Fui pra frente, deixa o tanque sozinho Só no tanque, a gente vai ficar só no tanque Só no tanque Eita, pô Aí tem que agarrar o paciente, não vai ter como não Se eles ficam juntos, eu fudeu Fica pra tampar o tanque aqui, que lindoido Não é que fácil, né Ó, fora com essa porra aí, irmão Caralho, o cara é chato do inferno Que inferno? Oxalinho dele Meu Deus do céu, será que a gente vai tomar sufoco? Será que a gente vai tomar sufoco? Será que? Quinta Bom, pelo menos vai ser um vídeo mais longo, gostei Mata a piranha, mata a piranha caralho Nossa, mata ele Não deixa ninguém chegar perto não Boa Meu Deus do céu Quer ver como eu consigo chegar lá em cima? Quer ver? Olha só Você mira aqui e joga seu negócio Você aperta F, aí chega lá em cima Eu não consigo chegar aqui em cima 15 segundos Deixa eu ver aqui esse cara se tem Tem escudos, liça, etc... Esse aqui só sabe voar Caramba, eu sou um barique Tá atrás do barique, só atrás do barique Tô de noite Tô de volta 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 Sentiu Vem com esses inimigos! Pronto, pronto. Acabou. Acabou. Oi galera, o vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. Vamos ver o que é que fez a minha jogada da partida primeiro. Apagate Boador. Fãs, o time do time deles? Laranja, velho. Tem uma esquina laranja dela? Depois eu vou ver, mas não me lembrava de um viado. Eu não consigo saber se é piranha ou não. Está fazendo algo que eu, velho. Ah, o vídeo é esse. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.